O convite é pra você conhecer Poesia Japi. É pra você que quer mudar a sua vida, tem mais qualidade de vida pra você e pra sua família e quer morar aqui em Itupéva, no pé da Serra do Japi, num lugar incrível. O Poesia Japi já é sucesso. Pra você ter uma ideia, foi lançado o Poema Japi, que vendeu muito, muito rápido. E é o que vai acontecer também com Poesia. Então venha o quanto antes conhecer toda a infraestrutura que está te esperando. Por exemplo, aqui tem um projeto super inteligente, com centro comercial na entrada do empreendimento. Tem toda a conveniência e praticidade pro seu dia a dia. E fica muito próximo a São Paulo também. Pra você ter uma ideia, fica na saída 59 da Rodovia dos Bandeirantes, aqui em Itupéva, que é uma cidade deliciosa, super charmosa, com características europeias. Tem cinco shoppings ao entorno aqui, pra sua facilidade também e pra mais diversão. Ah, eu falei em diversão? Aqui no empreendimento você tem muita área de lazer, com piscina, tem quadras, mini-golf, área de churrasqueira, portaria e muito mais. Então invista em qualidade de vida. Venha conhecer Poesia Japi aqui em Itupéva, com condições especiais de lançamento. Não fica fora dessa. O quanto antes você vir e comprar o seu lote, são lotes a partir de 360 metros quadrados, você vai fechar um excelente negócio e morar na Serra do Japi com ar puro, com natureza, com qualidade de vida. Mais uma vez, na saída 59 da Rodovia dos Bandeirantes, fica aqui na Rota Sul, em Itupéva, e pode mandar mensagem no WhatsApp também, que eles vão responder pra você rapidinho. Que é o 9 50 58 3242. 9 50 58 3242. É muito importante você trazer a sua família e ver de perto, porque quando você chega aqui, você se apaixona por esse projeto. E realmente tem tudo o que você precisa e principalmente qualidade de vida. É mais um projeto de Zates Urbanismo e Simil. Vem pra cá!